Fala galera do canal Rolo K7, hoje faremos um vídeo diferente, pediram para a gente fazer um explicando o final de o poço, mas como fizeram vários vídeos com esse conteúdo, o poço já é um assunto bem batido e até o próprio diretor já explicou um pouco do final do poço, então acredito que todos já tiveram suas fontes aí para consultar isso, mas falando ainda sobre o poço, vamos falar dos diálogos do filme, porque tem muitas frases metafóricas que eu acho que diz muito do que o diretor quis passar, só para ter um resumo básico, eu acho que o filme ele fala muito da gente, de uma visão de sociedade igualitária, uma visão de divisão, de consumo consciente, a gente fala bastante de consumo consciente e fala que se a gente dividir, a gente pode viver em situações melhores, então nada melhor do que os próprios diálogos do filme para provar isso, então eu separei aqui 16 diálogos para vocês entenderem aí mais ou menos a correlação que o diretor quis passar aí metaforicamente com os diálogos de o poço. A primeira frase, a educação vem primeiro, convencer antes de vencer, essa frase já mostra que ele está dizendo aí de educação básica, está dizendo que sem educação a gente não chega a lugar nenhum, a informação é a única estrada e o único caminho, falando de educação aí, mostrando que educação tem que ser para todos, a segunda frase que eu separei é É uma frase aí que mostra que o filme também, ele rebate ali, ele é muito contra o egoísmo, né? As pessoas elas pensam só nelas mesmas o tempo todo e às vezes faz um consumo inconsciente das coisas, sabendo que se você consumir muito de uma coisa vai faltar para o outro e vice-versa, e a gente compra coisas fúteis que não merecem comprar, como um filme como o Clube da Luta critica, Então, esses tipos de visões estão nos diálogos de o poço. A terceira, eu adoro, a mensagem não precisa do mensageiro. Está falando aí de voz de fala, de direito de fala, às vezes a gente quer ser protagonista numa causa, mas o mais importante não é o protagonismo meu ou de qualquer pessoa que seja, é o protagonismo da própria causa. A causa em si já é muito forte e ela não precisa de um mensageiro, então só a mensagem já é o suficiente. Outra frase, às vezes é bem fácil, às vezes é bem difícil, depende do seu nível. Essa frase nem tem muito o que explicar, está dizendo justamente sobre, depende do patamar que você está, não existe meritocracia, existem vantagens. Às vezes você está em um patamar de vantagem ou você está em um patamar de desvantagem. Ou às vezes você tem dinheiro ou às vezes você não tem dinheiro. Ou às vezes você tem oportunidade, às vezes você não tem oportunidade. Às vezes você é perseguido e às vezes não é perseguido. Então as frases falam muito por si só. Essa frase também é muito interessante. Há três tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem. Está falando novamente de classes sociais, o filme fala muito disso. Está falando que você pode ser rico, você pode ser pobre, ou você pode ser aquele que não se conforma em estar nem muito acima e nem muito abaixo e você tem sérios problemas que podem ser depressão, pode ser alcoolismo, pode ser suicídio, pode ser vários problemas que são derivados de pessoas que não se encaixam ali num sistema desigual que vivemos. Então as pessoas se questionam o tempo inteiro. Então essas geralmente são as que caem, que é a referência que o diretor coloca no filme. Uma frase de união, juntos temos uma chance. Essa frase é proferida algumas vezes no filme e dizendo que com a união talvez podemos chegar, conscientizar, fazer coisas que valham. Está falando muito ali de social, de juntos podemos fazer algumas coisas. E sozinho às vezes é realmente muito difícil, se torna inviável. Essa é uma das frases principais do filme, lembre-se, solidariedade ou merda? Nessa frase ele resume um contexto bem comunista, bem socialista que o filme tem. Ou é solidariedade, ou todos dividem, ou não vai dar em nada, entendeu? E em vários momentos ele mostra isso. Tem uma parte que o protagonista fala pro cara pra dividir as coisas, pra falar com o pessoal lá de cima. E ele pergunta, ah, mas você é um comunista? Como se só os comunistas se importassem com a divisão, com as coisas igualitárias. Então existe esse tipo de contraponto que você vê ele colocando explicitamente como um cara que se preocupa, seja um comunista. E tem outros momentos também que ele coloca, por exemplo, que não tem como você falar com os de cima e somente com os de baixo, porque não tem como você cagar pra cima. É uma frase muito forte que tem ali no filme também. E ele mostra que a solidariedade, ela vem de baixo também. É difícil dela vir de cima, a consciência vir de cima. Então temos que fazer ali um trabalho realmente de base. A mudança nunca é espontânea. Outra frase que mostra que a gente tem que ser motivado, tem que ter certos gatilhos pra gente conseguir mudar, pra gente fazer algo que o valha, pra gente refletir sobre as coisas que estão acontecendo. Esse motivo de quarentena, de coronavírus, é um dos motivos que a gente pega e começa a doar, começa a fazer certas coisas, que por que a gente não fazia antes, se já existem pessoas em situações morando na rua, ou passando fome, ou passando frio. Precisa de algumas coisas, né? A mudança nunca é espontânea. Então ele reflete muito bem isso em uma das frases do filme. Essa frase mostra como o elitismo, né? Como a sua posição social, aonde você está, você pode exigir coisas, né? Você pode ter aí benefícios. E se você não estiver em patamar nenhum, você não pode exigir absolutamente nada. Não sabemos onde estaremos amanhã. No filme O Poço acontece muito isso. Cada mês eles acordam em um nível do poço, então eles nunca sabem onde vão estar, literalmente. Mas a frase é uma frase, novamente, como todas, metafórica. Nós também não sabemos onde estaremos amanhã. Geralmente a gente acorda nos mesmos lugares, geralmente demora muito para haver uma mudança bem radical, mas se você parar para pensar, nunca pode ter certeza de qual dia que essa mudança irá ocorrer. Então a gente nunca sabe onde acordaremos no dia seguinte, e mesmo assim somos egoístas. Novamente uma crítica metafórica do filme O Poço. Ninguém sobrevive um mês sem comer. Essa nem precisa de comentário. O mês mal começou, então a pergunta é, o que vamos comer? Essa é uma pergunta de muitas famílias ao redor do mundo, que logo no começo do mês já tem as suas dificuldades, paga todas as contas e mal sobra para comer, ou às vezes nem paga as contas, e do mesmo jeito não tem dinheiro para comer, então isso assola o mundo. E é a frase que ele colocou para refletir, se você acha tudo aquilo estranho e cruel e ruim que acontece no filme, porque você não cria aí uma mudança. Já que ela não foi espontânea, baseada no filme, você não seja uma pessoa melhor, você não doa, você não tenha consumos conscientes, você não faça coisas melhores. Então ele põe essas reflexões também. E uma frase que pode ser uma resposta à frase anterior, o que vamos comer? É óbvio, o que sobrar lá de cima. É uma frase que ele realmente critica, que na verdade tudo o que comemos é o que sobra nos patamares de cima, e tem pessoas que comem resto de comidas, e tem pessoas que comem alimentos que não estão no prazo de validade correto, e já estão vencidos. Então existem vários tipos de pessoas que consomem o que vem de lá de cima, o que vai caindo o patamar, e a gente vai tendo que consumir, que é meio que o resto do que a elite já consumiu. Se eu fosse você, rezaria para ficar no patamar intermediário. Ou seja, é aquele lance de quando a gente aceita um serviço que ganha um salário mínimo ou menos, porque é melhor isso do que nada. Então às vezes ficar no patamar intermediário, para quem já conheceu a fome, para quem já conheceu a luta, é melhor do que você passar por isso novamente. Então é o que o capitalismo selvagem acaba fazendo com a sociedade. Se todos comessem só o necessário, chegaria aos níveis inferiores. Isso é uma frase também básica, de todos lá em cima que estão nos níveis mais altos do poço, comessem só o que fosse determinado, que na verdade era um prato para cada, cada um escolheu o prato na entrevista. Aqueles pratos estão ali, eles nem param para pensar que aqueles pratos estão ali, e comem exacerbadamente. Chegaria para todos, todo mundo conseguiria comer, mas a cultura de consumo consciente a gente não tem. Nós mesmos, se vamos a um lugar que é para comer à vontade, um self-service, a gente põe um pouquinho de cada coisa, a gente nunca põe só aquilo que a gente realmente gosta. A gente acaba comendo exacerbadamente, sem raciocinar que esse não é um tipo de consumo consciente. Solidariedade espontânea? Solidariedade espontânea coberta de merda. É, é essa frase pesada que vamos encerrar aqui, a décima sexta frase. E quando dizem da solidariedade espontânea, aquele lance, a mudança nunca é espontânea. Então a solidariedade espontânea não vai existir, a pessoa do nada, ela não vai ser boa, ela vai ter que ter algum gatilho, ela vai ter que ver alguém, por exemplo, comendo lixo, para quando aquela pessoa pedir uma moeda para ela, não parecer que a pessoa realmente está pedindo para outros fins. Só quando ela ver aquela pessoa comendo lixo, ela vai falar, não, vem aqui que eu vou te dar, vem aqui que eu vou te ajudar. Então às vezes ela precisa de alguns tipos de gatilho. Então, na verdade, não é fazer o bem sem olhar a quem. Você vai olhar a situação e vai fazer o bem olhando para a situação. Então esse é mais um tipo de crítica que ele tem ali, o diretor, dizendo que a solidariedade, ela tem que ser fazer o bem sem olhar a quem. E não a gente fazer uma solidariedade seletiva, né? Se a gente está selecionando, já estamos fazendo o bem sem olhar a quem. Então essas são as reflexões aí que eu separei do filme O Poço. Eu acho que isso é bem mais interessante do que somente um final explicado, como vários já fizeram. A gente também tem as nossas teorias sobre o final explicado do Poço, mas eu acho que os próprios diálogos falam muito, até porque eu acho que o contexto do filme é ser mais reflexivo do que um baita filme só para se assistir e não levar nada. É um filme para que você reflita com seus amigos e converse muito sobre o cinema. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para a galera saber quais são as frases mais impactantes do filme O Poço. Valeu, galera!